Hoje eu garanto a vocês que o nosso cardápio de livros está que é uma delícia! Salve, salve, garrancheiras e garrancheiros! Sejam bem-vindos! Eu sou o leitor e cozinheiro Oswaldo Arthur. Inscrevam-se neste canal se vocês adoram devorar um bom livro. E façam aqui embaixo seus comentários bem temperados. E não se esqueçam de dar aquele joinha, porque isso sempre nos adoça muito. E agora chega de tanta guarnição. Prepare os seus talheres e guardanapos para visitar a nossa cozinha literária e saborear livros que dão água na boca. Voa lá! Inspirados no perfeito cozinheiro das almas deste mundo, Que tal imitarmos um menino que comeu uma biblioteca e tirarmos de vez as nossas estantes e a barriga da miséria? Mesa para um ou mesa para dois? Não me façam cerimônia, porque aqui estejam certos disso. O buffet, a boca e as leituras são livres. Mas antes de comer, amar, rezar este verdadeiro banquete de pratão, Ou melhor, de platão, saibam que não é sopa preparar um vídeo apetitoso como este. Mas eu tenho certeza de que mais difícil mesmo é escrever poemas com macarrão. Do tempo de escola, que saudades da hora da merenda. Bastava alguém furar a fila e em seguida se deflagrava a famigerada guerra do lanche, Uma típica e rocambolesca guerra do pão com manteiga. E a boa e velha cozinheira, também doceira e poeta de mão cheia, Orientava com muito carinho. Parem já com esse alvoroço ou vão ficar sem almoço. Cuidado, cuidado! Depois não adianta chorar o leite derramado. Para quem quer fazer uma dieta literária daquelas, E é vegetariano ou vegetariana, Eu não me canso de recomendar. Bebam como água para chocolate ou um suco refrescante de melancia. Ou façam a feira dependurados no meu pé de laranja-lima. E quem prefere sushi, Acompanhado de uma generosa porção de tomates verdes fritos. Pode até fazer pouco caso de um bolinho feito com amor e azeitonas, Por dona Gabriela Crave Canela. Pois o que importa mesmo é ser convidado de vez em quando, Para um jantar secreto. E jamais sentir o péssimo sabor de uma torta de climão. Durante aquele estranho chá, Em que nada parece harmonizar com nada. Tipo laranja mecânica batida com morangos mofados. Eu lhes aconselho a pedir, Nem que seja pelo iFood. As cocadas mais famosas, Da comida baiana de Jorge Amado. São quitutes tão gostosos, Quanto os mais deliciosos, Bem casados. Para os apaixonados, coisa melhor não há. Amor e gelato, Ou a maçã no escuro. Sugestões literárias e gastronômicas valiosas, Para aqueles que não tem medo de se lambuzar, Com a natureza da mordida. Só um café com Deus Pai, Para nos livrar desse abominável pecado da gula. Oh dona Benta, Comer bem eu sei, É óbvio que eu sei, Não nos faz mal nenhum. O problema é quando a propaganda é enganosa, E caímos no velho golpe do bilhete dourado, O tão desejado passaporte, Ao universo mágico, Da fantástica fábrica de chocolates. Claro, A prudência nos ensina a fazer assim, Assado, A usar sal com moderação, A dosar a quantidade de pimentas, Que jogamos sobre o arroz de palma, Nosso de cada dia. Eu posso até estar viajando na maionese, Mas acreditem, Pois eu sou um bom cozinheiro, Quando um prato e um livro, São de dar água na boca, Nem a panela do maluquinho, É capaz de aguentar tanta pressão. Ainda mais, Num domingo de feijoada. De todo modo, Não se preocupem, Porque eu não vou sair por aí gritando, Quem mexeu no meu queijo? Entretanto, Eu confesso a vocês, Que se uma leitura aguçar o meu paladar, E ao fim, Me der aquele gostinho de quero mais, Ah, Eu não me conterei em correr, Para minha cozinha literária, Porque é lá, Vasculhando os livros de receitas, Da mamãe, Da vovó, Que eu hei de encontrar, O modo certo de preparar, Estrelas fritas com açúcar, Recheadas com histórias, Sonhos, Sabores, E muito afeto, Eu espero que vocês, Tenham ficado satisfeitos, Com este nosso vídeo, Neste cardápio de livros, De dar água na boca, E fica aqui, A nossa homenagem, A estes verdadeiros, Mestres cucas, Paulinha, Ana Maria Braga, Bela Gil, E Rodrigo Hilbert, E também, A todas as cozinheiras, E cozinheiros, Deste nosso Brasil, E lembrem-se, Comprando qualquer produto, Na Amazon, Por meio dos nossos links, Que vocês encontram, Aqui embaixo, No box de descrição, Vocês não pagam nada mais por isso, E ajudam muito, Na manutenção, Na resistência, Deste canal, Um queijo grande, E até a próxima, Sal!